Um menino, uma bola, um sonho. Ser jogada de futebol. Como Wesley, são centenas de meninos apaixonados por futebol e pelo sonho de um dia se transformar em um craque. Mas no meio do caminho há muitas dificuldades. O campo de chão batido, o uniforme rasgado, as bolas danificadas, os pés descalços. Falta colete, bola, as roupas não treinarem. Problemas comuns nos bairros da periferia de Terezina. Pra ver a condição do campo aqui, como é que tá, ó. A areia aqui pesada, não tem condição nem de jogar com a chuteira aqui. Porque a chuteira engancha aqui na areia e fica muito pesado pra jogar com a chuteira. Tem que ser descalço mesmo. O bairro Esplanada é considerado um dos mais perigosos da zona sul de Terezina. Aqui o índice de violência envolvendo menores de idade é considerado muito alto. Por isso, um projeto como esse aqui, uma escolinha de futebol, é considerado tão importante. Mas para manter um projeto como esse em funcionamento na capital hoje, é preciso, no mínimo, muita força de vontade. O campo não tem grama, o alambrado está quebrado, não há iluminação. E para comprar os equipamentos básicos para o funcionamento desse projeto, é preciso doações da comunidade. Muitos das crianças e adolescentes jogam bolas sem chuteiras. O problema é considerado mais grave porque já são 120 crianças beneficiadas. A escolinha está no limite, não consegue mais receber adolescentes que poderiam, em tese, se participassem de um projeto como esse, se livrar do mundo das drogas. É o esforço do professor que impulsiona os futuros jogadores. Nesse lado do talento, eu tenho os quatro jogadores revelados, mas tenho mais na casa de custódia e no menor do que revelado. Porque os meninos, depois que completam 15, 17 anos, nós não temos um trabalho adequado para segurar eles. Que seria o quê? O acompanhamento do ano de um assistente social, um apoio maior com alimentação, com material, um kit incompleto para eles. Aí a gente perde o menino para a droga. Mas essa história poderia ser diferente se cerca de 11 milhões de reais arrecadados durante a Copa do Mundo tivesse sido destinado para alguns estados do país. Eu estou indo ao Rio, a CBF, na quinta-feira, vou estar lá, para tratar dessa situação que a gente tem quase todos os meses, cobrado e tratado pessoalmente da necessidade, já que nós vimos o imóvel aqui em Teresina, tratamos de toda essa situação. E nós esperamos a conclusão do imóglio seja resolvido. E aí seria cerca de 10 milhões de reais que seria usado na aquisição do imóvel, na construção e, consequentemente, na manutenção deste equipamento esportivo que seria feito, que teria um grande atendimento, principalmente a criança carente e na formação de valores. O chamado legado da Copa deveria beneficiar os estados que não receberam investimentos para a construção de arenas ou obras de mobilidade urbana. Uma das prioridades seria a construção de centros de treinamento. A gente sabe das necessidades, nós mesmos temos aqui ajudado alguns, vamos dizer assim, alguns campos desses aí com material, dentro daquilo que é possível, nós não temos verba para isso, né? Mas a partir do momento que você tem o centro e que você tem como desenvolver, há toda uma situação para se trabalhar em cima disso. O que me dá mais força é eu ver que todo dia chega garotos precisando de um trabalho desse e eu abraço com toda vontade, com todo carinho, porque eu me sinto bem fazendo esse trabalho.